E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como desativar a localização do seu iPhone totalmente. Então, basicamente, a gente vai desativar a localização para todos os serviços, mapas, sugestões personalizadas e todos os aplicativos instalados no seu iPhone. Mas caso você precise, por exemplo, utilizar aquele buscar iPhone, caso você tenha sido roubado ou perdeu ele, o serviço de localização vai ser temporariamente ativo só para você poder localizar o iPhone. Então, eu vou mostrar para vocês como você desativa totalmente a sua localização e como você desativa também em um aplicativo específico. Então, a gente vai acessar os ajustes. Em seguida, a gente vai procurar pela opção privacidade, que está na mesma categoria de geral, só que ali embaixo de bateria. Então, clicou e a primeira opção que vai aparecer aqui nessa lista é já a opção que a gente precisa, que é serviços de localização. localização. Clicou, você tem ali a chavinha verde agora para você desativar os serviços de localização. Ele te informa que eles vão ser desativados para todos os apps, mas seus ajustes de serviço de localização personalizados para apps serão temporariamente restaurados se você usar o buscar iPhone, que é aquele modo perdido. Então, se você desativar os serviços de localização e perder o seu iPhone, você consegue rastrear ele sim, tá? Não fica indisponível só porque você desativou a localização. Então, desativar. Aí, todos os aplicativos que estavam ali embaixo, eles já somem, porque você desativou para todos, tá? E agora, para você desativar, por exemplo, aí eu quero desativar só para o Instagram ou só para o YouTube. você vai clicar no aplicativo, ó, e ali você desativa, você clica na opção Nunca, que é a primeira opção ali, tá? E aí você vai ter desativado a localização somente para este aplicativo, tá? Então, no mais, galera, é isso. Passo a passo bem simples. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!